Olá, sou Edinho, coordenador do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Nesse final de semana, vamos realizar o vestibular. O vestibular que seria realizado em julho do ano passado, em dezembro do ano passado, devido à pandemia, somente agora, nesse final de semana, temos condições de realizá-lo. Para você, candidato, que vai participar do vestibular, você pode ficar bem tranquilo que todas as medidas de proteção à saúde foram tomadas pela organização do vestibular. Nós temos um protocolo de biossegurança que foi aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde e nós vamos aplicar esse protocolo de biossegurança na sua integralidade. No domingo e na segunda-feira teremos as provas do vestibular. No domingo e na segunda, os portões abrem às 13h e fecham às 13h30. Então, não perca o horário. Ao chegar para realizar o vestibular, você deverá manter o distanciamento e deverá obrigatoriamente estar com máscara. Na entrada para o local onde você vai realizar a prova, será verificada a sua temperatura e também você receberá álcool em gel nas mãos. Você vai se dirigir à sua sala e na sala, novamente, você receberá álcool em gel e poderá iniciar a sua prova. Todas as pessoas que vão trabalhar no vestibular, todas elas estão sendo testadas e, se caso alguma delas estiver positivadas, serão substituídas para dar maior segurança a todo o processo. Fique tranquilo que todas as medidas estão sendo tomadas para que você faça uma prova bem tranquila. Então, não esqueçam, domingo e segunda-feira, dia 2 e 3 de maio, a partir das 13h, abrem os portões, 13h30 fecham os portões para nós realizarmos com toda a segurança, com toda a preocupação que a UEPG tem com os candidatos, com a saúde dos candidatos e com todos os colaboradores, para que possamos realizar um vestibular com muita tranquilidade. Não esqueça que, para você fazer o vestibular, você deve levar caneta azul ou preta, de corpo transparente, de material transparente, também o seu documento oficial de identificação, que será verificado na entrada da sala, e também o conhecimento adquirido em todos esses dias que você participou das aulas, que você participou dos cursinhos, se preparando para o nosso vestibular. Ah, e o resultado do vestibular, até o dia 31 de maio, todo mundo já vai ficar sabendo quem passou. Desejo uma boa sorte a todos!